Ano novo, mas a putaria mesmo, nada muda, tá ligado? Vamo que vamo, cara Essa mina, ela não é de morro, mas sobe ao morro pra dar pra traficar Só na espera da oportunidade de alguma mensagem dormendo da pica Letícia, Letícia, pra onde você tá pra ver, me volta pra cinta Ô Letícia, ô Letícia, chupa de leve, de leve, de leve, de leve, de leve, a cabeça da pica vai Ô Letícia, ô Letícia, chupa de leve, de leve, de leve, de leve, de leve, a cabeça da pica vai Ô Letícia, ô Letícia, chupa de leve, de leve, de leve, de leve, de leve, a cabeça da pica Porque ela gosta que chama pelo nome, né, do Grins? Tá bom, vamo obedecer então Essa mina, ela não é de morro, mas sobe ao morro pra dar pra traficar Só na espera da oportunidade de alguma mensagem dormendo da pica Letícia, Letícia, pra onde você tá pra ver, me volta pra cinta Ô Letícia, ô Letícia, chupa de leve, de leve, de leve, de leve, de leve, a cabeça da pica vai Ô Letícia, ô Letícia, chupa de leve, de leve, de leve, de leve, a cabeça da pica vai Ô Letícia, ô Letícia, chupa de leve, de leve, de leve, de leve, a cabeça da pica vai Ano novo mais a putaria mesmo, nada muda, tá ligado, vamo que vamo, cara